Eu já tenho certeza quem é meu vereador É limpo que no seu mandato ele trabalhou Pelo povo ele briga, sempre a procurar Algo que pra Sanharó possa melhorar Por isso estou com-lhe Em 15 de novembro, meu voto eu já sei O meu prefeito é heraldo E pra vereador é-lhe mais uma vez Com-lhe tô de novo, meu vereador Sempre atuante, o povo aprovou Esse é o cara Eu voto de novo e sei que nunca falha Nessa eleição Eu só voto em quem trabalha É isso aí, senhora! E a 15 de novembro, já sabe, né? É o vereador do povo! De novo! É ali, 40, 5, 5, 5!